E aí, meus amigos, bom demais? Olha só a cultura do peixe. Peixe esquerdo, hein? Olha o que vocês veem, o que vem? Dois caras, e olha vocês veem a diferença. Olha o rabo desse que vocês veem, olha. Rabo fininho, olha. Diferença, olha. Olha. Nada uma vez no outro. Uma boquinha desse, olha. Primeiro eu soltei esse aqui. Vou furar o rabinho aqui. Agora. Vazou. Outro. Bora. Esse me esperou. Vou furar a minha agora. Agora é a hora que você me dá. Mais um. Vamos segurar aí. Vamos ver, irmãos. Vamos ver na palma da mão aqui, olha. Vaza. Esse aqui é um carinho, um carinho diferente. Olha o rabo dele, o tamanho, olha. Vem que é embora, olha. Vai embora, moço. Vai embora, moço. Vamos ver aqui na pele aqui, o que ele fica aqui, olha. Que boa. Olha aí. Vamos ver. Esse aqui é folgado, viu. Agora, moço. Você está livre. Não quer ir embora, não. Deixa tudo aí. Bora, moço. Bora, moço. Deixa tudo. Vai ficar aí. Boa. Pode pegar a bandeira aqui que vai. Falamos, amigos. São todos os carinhos. Bom demais. Isso aí, ó. De boa. Vamos limpar esse bocado aqui, né? Bicho, é sócio. Mas pegou por aqui. Bicho, é sócio. Bicho, é sócio. Bicho, é sócio. Bicho, é sócio. Amém. Esse é grande. Amém. 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 É o baguim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BAISK A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BAISK A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL